Fala pessoal, o professor Márcio Plachina aqui no seu Jus 21 com as quatro questões inéditas para vocês. Vamos comentar, questão por questão, dando todas as dicas, como é que pode ser aquela questão, como é que pode identificar a resposta no enunciado, várias dicas que a prova na segunda fase, ela traz para você. Então, trouxe aqui quatro questões que nunca caíram no exame da ordem, a gente confeccionou baseado naquilo que a prova mais ela gosta de cobrar de você e assim eu fiz aqui para a gente poder comentar. Bora então lá começando, dando todos os tópicos, ponto a ponto, o que eu tenho que observar? Bora, né? Bora. Então, quatro questõezinhas, segunda fase, vou botar logo meu marca-texto, tá? Para vocês, beleza? Márcio e Carol foram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Quando eu falo em comunhão parcial, você se lembra logo de que eu tô falando aqui em algo que tudo que é na constância do casamento, meio a meio, né? Durante dez anos, desde o início do casamento, Márcio, que tá errado aqui, saiu Leonardo, mas Márcio sempre apresentou comportamento explosivo e por diversas ocasiões acrediu seu esposo de forma verbal e física. Vixe! Durante o casamento, o casal adquiriu um apartamento, um carro, dois terrenos e Carol herdou uma casa de praia do seu pai. Presta atenção. Durante o casamento, eles tiveram um apartamento, um carro e dois terrenos. Isso daqui entra no bem ali comum, para a divisão. Agora, o que ela recebeu por herança, não, não. Nosso Código Civil já tira logo, tá? Então, exclui a figura de herança. Então, não entra, meu povo. Então, apartamento, carro e dois terrenos, entra. Por isso que a questão botou. Ela foi de propósito, para saber se você sabe disso aí, tá? Carol, em determinado dia, arma-se de coragem, vai à delegacia e denuncia o Márcio por violência doméstica. Em seguida, com medo do ex-marido, Carol deixa seu apartamento no Rio e muda, portanto, para o interior, para a cidade de Cabo Frio. Com base em tais atos, responda, fundamentadamente, aos itens a seguir. Primeiro item que eu trago para vocês. indique como se dará a partir dos bens, mencionando se algum bem deverá ser excluído. Olha, meu pai. Olha, eu acabei de falar para vocês, desses itens, apartamento, carro e terreno, esse sim, vai entrar, portanto, como bem necessários ali na hora da divisão, né? Então, vai dar tudo certo, esse vai entrar, portanto, na divisão. De boa, show de bola. Agora, aquele que vem, portanto, por herança, não entra, tá? Beleza? Tranquilo? Essa questãozinha caiu muito parecida na segunda fase da OAB em Direito Civil. Olha aí, olha aí, viu? Então, no regime da comunhão, portanto, parcial dos bens, os bens que o casal conquistou durante o casamento são divididos, como eu disse, ó, de forma igualitária, 1.158. Agora, a herança recebida é excluída da partilha, tá? Onde deve ser ajudada a ação de divórcio do casal? Pô, a ação de divórcio aqui no caso vai ser aquela que está requerendo, no caso aqui, a esposa. Ela está residindo em Cabo Frio, ainda mais porque tem a questão de violência doméstica. Tendo a figura da violência doméstica, aí sim, enfatiza ainda mais, foro competente, Cabo Frio, trazendo aqui na questão. Então, de fato, a ação deverá ser ajuizada nesse Cabo Frio, pois no artigo 53, além da CEDCPC, a ação é competente foro do homicídio da vítima de violência doméstica, que é exatamente aqui o nosso caso. Então, ó povo, o ponto importante que essa questãozinha caiu, ó, questão de segunda fase, fez adaptação, trouxemos aqui uma novidade, não há, nunca caiu essa questão, a gente só fez adaptar uma coisa que vem muito sendo cobrada na prova do AB, que é a figura, portanto, do regime de comunhão, tá? Separação, como é que fica bem pra cada, vai pra um lado, vai pro outro. Então, esse é o tipo de questão que a UAB ela gosta. Na segunda fase da UAB ela, é isso que nos espera, né? É essa pegada. Então, traz informações soltas, não é muito direta, você, diante da base teórica, já vai conseguindo ali, portanto, matar aqueles enunciados, aquele enunciado em si, sim. Beleza? De boa, primeira questão, foi. Bora pra segunda? Bora. Felipe foi casado durante 25 anos com Mariana, tá? Como fruto desse casamento, nasceram Giovanni, hoje com 23, e Elisa com 18. Então, tiveram aí dois meninos, dois filhos, né? Já maiores e show de bola. Como o casamento não ia bem, o casal optou pelo divórcio. Giovanni, filho mais velho do casal, não aceitou a separação, se revoltou com o pai, culpando pela situação. Em uma dessas discussões, inclusive, o pai, né, Giovanni se exaltou e o agrediu com socos e pontapés, deixando vários hematomas no corpo. Vixe, Maria. Depois do ocorrido, Felipe decide romper o relacionamento com Giovanni e faz um testamento com o objetivo de deserdá-lo. Professor, é possível deserdar. O que é isso? É um tema que cai muito na nossa segunda fase do direito civil. Deserdação, tá? É possível com que aquele pai, ele possa deserdar um de seu filho. Pode, pode sim. Tá lá no 1962 do nosso Código Civil, tá? Esse artigozinho, pessoal, já traz lá várias atitudes, várias ações, vários atos praticados pelo herdeiro que podem deserdá-lo. Deserdá-lo é ele não receber, portanto, nada da sua herança, tá? Então, nesse caso aqui, o exemplo típicozinho que nós temos pode ser, lá no 1962, ele diz, ó, figura de violência, pode acontecer, violência física entre um herdeiro e aquele pai, pode ser tentativa de homicídio, pode ser o próprio crime de homicídio. Você não vê aí vários casos famosos? Ah, a filha matou o pai para pegar herança. Pronto, esse tipo de situação vai deserdá-la daquele, portanto, daquele direito que ela tinha, né? Em herdar, portanto, daqueles patrimônios. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é possível. Esse caso aqui é um exemplo. Violência física, mais um exemplo que pode cair. Aliás, deserdação já caiu algumas vezes na segunda fase da nossa AB Direito Civil, tá? Então, é possível. Felipe pode deserdar o filho? Pode, pode sim. Como eu disse, ó, conforme em 1902. Haja vista aí, ó, a violência física aqui, tá? Felipe veio a falecer antes de realizar o testamento e seus únicos herdeiros legais são Geovânio e Elisa. Os irmãos não querem brigar, estão em consenso e querem realizar o inventário do pai. É possível realizar em cartório? Ó, inventário. Inventário, povo, de fato, vai ser essa ação judicial que a gente vai ingressar, portanto, tá? Judicialmente ou extrajudicialmente, que é aquela pergunta. Então nós temos dois caminhos para o inventário. Ou você pode seguir para o judicial ou você só pode seguir para o extrajudicial. Beleza? Tranquilo? Show de bola que seria em cartório. Esse do cartório só pode ir, só pode ir se não houver menor, foram incapazes as partes. E o detalhe? A questão, portanto, do consenso. Tem que ter o consenso. Por isso que o item, ele trouxe as informações. Não trouxe ali aleatório não, viu? Não é de graça não. Isso aqui não tem um sentido. Então quando ele bota que houve, portanto, ó, seus herdeiros legais, Geovânio e seus irmãs estão em consenso, tá? A gente sabe que os dois são capazes. Olha aqui, são maiores, né? É possível realizar em cartório? Claro, é sim. Tá lá no 610 do nosso CPC. Então você pode realizar um inventário. Ah, mas ele não foi deserdado? Foi não, porque não deu tempo. Olha que questão disso, ó. Ele realizou o testamento, mas antes de realizar ele faleceu. Então não deu tempo dele realizar, portanto, a deserdação que ele deixou ali, portanto, por escrito no testamento. Beleza? Tranquilo? Mais uma questão interessante. Questãozinha essa que envolve ali, pessoal, um tema que volta e mecai na nossa prova, tanto deserdação quanto inventário, procedimento especial mais cobrado na OAB. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Segunda questão? Foi. Bora pra mais uma? Bora. Sinfrônio estava caminhando em um parque de uma noite chuvosa quando o empregado da sociedade empresária contratada para realizar o serviço de arginade do local perdeu o controle do cortador de grama e acabou por decepar parte do pé de Sinfrônio. José, não. Sinfrônio. Desconsidera que na hora de copiar aqui e escrever aqui a questão, acabei não colocando. Percebendo-se o culpado, o empregado evadiu-se do local. Sinfrônio foi socorrido por Márcio e Maria, ambos com cerca de 80 anos, únicas testemunhas do ocorrido, que o levaram ao hospital. Em razão de chuva torrencial e do frio que fazia naquela noite, Márcio e Maria contraíram uma forte pneumonia. Vamos morrer, é? As testemunhas? E os médicos consideraram que ambos sofriam grave risco de vida. Após ter recebido a alta médica, Sinfrônio então procura seu advogado para saber se tinha direito a alguma indenização. Com base nas fatos, responda fundamentadamente às indelgações a seguir. Bom, deixa eu ver logo a pergunta para poder comentar que eu já vou falar um pouquinho de responsabilidade. A sociedade empresária de jardinagem pode ser cívelmente responsabilizada pelos danos praticados pelo seu empregado? Caso afirmativo, qual seria a natureza da responsabilidade? Era o que eu, obviamente, iria falar agora, né? De fato, meu povo, a gente está falando aqui de uma situação na qual o empregado praticou um ato que gerou, portanto, uma lesão, um dano a alguém. De boa, show de bola. O que que diz lá o 933, 932 do nosso Código Civil? Naquilo que a gente chama de responsabilidade objetiva. Naquela não tem o elemento subjetivo. O que que é o elemento subjetivo? É o dolo, né? É a vontade de você querer fazer, a culpa de quem está a fazer aqui de uma forma ou de outra. Então, são esses elementos subjetivos. Não há. Você vê que quem praticou foi empregado. O que acontece aqui, ó, o dono do hotel, que responde pelos atos dos hóspedes, ele fez? Não. Foi o hóspede. O dono do cachorro que está dando o cachorro, o cachorro soltou, fez? Não. Foi o cachorro. O pai, a criança foi lá, querou, gerou um dano. Foi o pai que fez? Foi não. Foi a criança. Então, foi sempre alguém que não é aquela pessoa, mas ele responde objetivamente. Isso aqui está lá no 932, 933 do nosso Código Civil. Beleza? Então, vale a pena a gente revisar responsabilidade, volta e me cai na sua segunda fase no Direito Civil. Beleza? Então, ó, respostazinha. A sociedade vai responder? Vai. O empregador responde pelo empregado, tá? É responsável. Responsabilidade essa objetiva, tá? Então, a gente conseguiria aí, ó, fundamentar. Tem gente que até que puxa para o CDC, tá vendo? Artigo 14 e 17. Mas, buscando pelo Código Civil, a banca também aceita como correta. Então, pontos importantes, responsabilidade civil do empregado em relação ao empregador, tá? Atos praticados por eles ali, que pode gerar, portanto, um dano e o empregador responde por isso. Beleza? De boa? Bora ver o B, que a gente nem viu. Considerando o iminente risco de óbito de Márcio e Maria, existe algum mecanismo processual que permita a preservação da prova que poderia ser futuramente produzida por sinfrônio, né? Artigo 381, né? Tem a figura da produção da prova antecipada, hein, povo? Como na... O que acontece? Olha a historinha, ó. O sinfrônio tava andando no parque. O funcionário mexendo lá numa máquina de cortar a grama, cortou o pé dele e saiu correndo. Quem tava de testemunha? Só duas pessoas, Márcio e Maria, dois idosos, pegaram pneumonia na chuva do dia. Estão pertes a morrer. E aí, como é que vai ser, então, para o sinfrônio comprovar de que o homem que tava lá, no jardim, pegou no pé dele. Se não tem câmbio, não tem nada. Só tem essas duas testemunhas. Só que elas estão na iminência da morte, praticamente. Então, povo, eu tenho que fazer aquilo que eu chamo de prova antecipada, tá? E aí, essa prova antecipada, eu sim posso solicitar conforme o artigo 381 do nosso CPC. É possível, tá bom? E isso aqui é cobrado na nossa prova, viu? É cobrado na prova na nossa prova. Antecipação de provas. É possível. Show de bola. Tá lá no Código de Processo Civil. De boa? Tranquilo? Fechou? Terceira questão? Foi. Bora com mais uma? Pra poder encerrar essas nossas aulas dinâmicas, trazendo um pouco mais de segunda fase pra você, pra ver se você se identifica com essa segunda fase, consegue resolver aí as questões? Bora. Mais uma questãozinha. Bora simbora. quarta. Maurício, em 1 de 3 de 2019, ajuizou uma ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada em face de Felipe, alegando que este último invadir um imóvel de sua propriedade de 200 metros quadrados, situado em área urbana. Embora a petição não estivesse devidamente instruída com os documentos comprobatórios, o juiz deferiu, antes mesmo de ouvir o réu, o pedido de antecipação, determinando a expedição da reintegração. Terreno era do Maurício? Ei, cara, sai daí, Felipe. Esse terreno é seu não, tá? É meu, apesar de ele estar lá, né? Já 200 metros quadrados, área urbana. Surpreendido a juiz emenda a ação e com a decisão proferida pelo juiz, Felipe procura você como advogado para defendê-lo na ação, afirmando que exerce posse contínua... Opa, detalhe, informação importante, ó. Exerce posse contínua e pacífica sobre imóvel desde 1 de 3 de 2017, utilizando o bem para sua moradia, já que não possui qualquer outra propriedade de imóvel. Afirma ainda que passou a habitar o imóvel após a morte de seu pai, que lá também residia sem qualquer turbação e esbulho. O professor, diabo, é turbação e esbulho? É violência, pessoal. É você entrar na terra de alguém quebrando tudo. Pronto, isso é turbação e esbulho. Exercendo posse contínua e pacífica sobre bem desde 2013, tá? Desde 2013 eles estão na posse desse imóvel. Com base em tais fatos, responda fundamentalmente as indagações a seguir. Vamos lá, vou botar aqui a canetinha. O que o advogado de Felipe deverá alegar como principal matéria de defesa para obter a improcedência dos pedidos deduzidos por Maurício na ação de reintegração de posse? Meu povo, a gente tá falando aqui do uso capião, tá? Tema esse que volta e me cai na nossa segunda fase, uso capião. Esse caso específico, a questão até trouxe alguns fundamentos importantes. Propriedade acima de 200 metros quadrados, porque até 250, tá? Ele disse que fica localizado em área urbana. Ele disse que o imóvel, ele foi usado para moradia, já tá ali há muito tempo de forma pacífica, sem turbação, sem esbulho. Então, ele tá morando no imóvel. Isso aqui, meu povo, não é de graça não que ele dá essa informação. Sabe por quê? Porque essas informações vão constituir justamente a fundamentação para eu pedir o uso capião. Então, essa é a grande dica que a questão dá. Então, quando você pega uma questão dessa, você pode, ah, é difícil. Não, entenda. Ele tá dando várias dicas para você, de fato, utilizar aonde aqui na resposta. Então, de fato, uso capião especial urbana, conforme os artigos, você pode, até na hora da prova, fique tranquilo. Você pode consultar, hein, pô? Segunda fase, consulta o trabalho de meco, tá? Mas possui uma área urbana de até 250 por mais de 5 anos, utilizando para a sua moradia e não sendo proprietário de outro imóvel. Exatamente o que nós falamos aqui, que tá bem escrito aqui nesse parágrafo. Todas as características, portanto, do uso capião especial urbano, tá? Qual recurso o advogado de Paulo deverá interpor para pleitear a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada? Pô, quando a gente fala em decisão que defere o pedido de tutela antecipada, a gente tá falando da decisão interlocutória. Se eu tô falando de decisão interlocutória, meu povo, qual é o recurso? Agravo de instrumento. A sentença, ela cabe apelação. Show! Agora, da decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Você já sabe disso, tá? Então, 10, 15 é o nosso artigo, né? Todo mundo sabe. É 15, é o agravo de instrumento. Prazo do agravozinho, 15 dias úteis para poder, de fato, aí, solucionar a demanda. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Meu povo, com isso, ó, a gente faz aqui quatro questõezinhas inéditas de temas que, volta e meia, tem silêncio na sua prova, no exame da ordem. Uso capião, família, sucessões, responsabilidade civil. Praticamente, toda prova, a gente tem esses temas lá nas quatro questõezinhas de direito material. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Sou o professor Márcio Prachina e espero vocês na nossa segunda fase em direito civil. Valeu! Márcio Prachina e espero que vocês tenham gostado.